Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Se trancou em sua sala Com um saco de pipoca e uma TV Ela está vendo a corrida maluca Ela torce pelo de que vira estar Raios duplos Raios triplos Moodle Faça alguma coisa Desligue-tulai Moodle Faça alguma coisa Desligue-tulai Eu quero escrever um livro Sobre literatura brasileira Nem que seja enchendo mursilha Nem que seja dizendo besteira Eu quero colocar o meu tempo Na academia de letras brasileiras Nem que seja mascando o capim Nem que seja plantando bananeira A nota metros e a nota pestas Fazem fila na porta do colégio Mas não prestem atenção na aula Eles ficam só de olho na merenda Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri